Nós falamos agora há pouco, Sandro, desse calorão, mas também da chuva que já chegou, por exemplo, na zona leste de São Paulo. O nosso ouvinte, o Aurelino, né, Aurelino Filho, de Cafelândia, no interior de São Paulo, falou Gente, eu tô ouvindo vocês. Tá um baita de um calor aqui, mas daquele calor pra gostar mesmo, né, pra quem curte mesmo aquele calorão. Olha, eu passo esse calor aí, deixo pra você, Aurelino, uma boa tarde. Obrigado pelo carinho, audiência. Ele disse que tá sempre acompanhando aqui o Expresso. A gente fica muito feliz com a sua companhia, valeu. E você? Tá com muito calor aí? Tem muita chuva? Como é que tá a sua região? Manda pra cá sua mensagem.